Quem fez os arranjos de cordas do álbum Automatic For The People do R.E.M.? Donnie Greenwood, Radiohead Richard Ashcroft, The Birth Nicky, The Bad Seeds John Paul Jones, Led Zeppelin Michael Hutchins, In Excess Tempo Resposta correta, letra D John Paul Jones, Led Zeppelin Curta o canal e se inscreva Até o próximo vídeo